Eu sou Eu sou Eu sou Cheio de ilusão e de convicção Na cabeça aos pés Um olhando para o outro Dizendo Não vamos nos prostrar Vamos nos prostrar Ainda que curte a nossa vida Vamos ser fiéis Vamos ser fiéis Começamos preparativos Para voltar a voltar E quando a vontade tocou Todos se gostaram de uma só vez Mas no meio da multidão Os peixes ficarão de pé Rapidamente ao rei Já tem ali ao rei Agora informar O Senhor não voltou de dor Mas tem gente aí com medo Que não obedece Que não obedece Sem bater a sala Nem cobalha Eles ficam lá Com um brilho diferente Até com o olhar E de pé na multidão Eles permanecem Chama-os aqui Pra gente confessar Hoje eu quero ver Quem vai nos citar Pra dar a minha presença Eu vou nos citar Quem volta nesse lugar E lá vem os três Viram sem temer E não se importaram em mim Verão morrer Intiminado O rei na multidão Começou a se ser A verdade é que sabrá Que desastre é o que me lembrou E vocês não prestam o culto A seus deuses Que me lembraram a imagem Que eu mandei em pé Pois agora Quando vocês ouvirem o som Alucinar E se vocês se prostarem Terem a orar Será melhor para vocês Se não será o céu Na jornada e chama E que Deus nos poderá livrar Nós necessitamos Rescutei-te, oh rei O Deus do céu É quem pode nos livrar E se não ficar sabendo Não sermos Não sermos Aos seus deuses Nem vamos nos plantar Não sermos Não sermos A igreja não se nobra É o mundo que muda e a igreja de pé De pé, de pé, de pé Que a lindona é nossa É o mundo que desistir e a igreja de pé E a igreja de pé E a igreja de pé, de pé, de pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo que desistir e a igreja de pé De pé, de pé, de pé A igreja não se nobra É o mundo que desistir e a igreja de pé De pé, de pé, de pé Que a lindona é nossa É o mundo que desistir e a igreja de pé É o mundo que desistir e a igreja de pé É o mundo que desistir e a igreja de pé É o mundo que desistir e a igreja de pé É o mundo que desistir e a igreja de pé